Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Reações Energia 97. É isso aí, tem mais, hein? Web Rádio Verdão e também Jovem Pan Esportes. Ó, deixa eu puxar aqui pra vocês aí, ó. Palmeiras 01 Inter de Limeira. Então a gente vai acompanhar aqui as reações da Energia 97 com o Seu Bento e Domênico Gato. Também aqui da Web Rádio Verdão com o André, o André Neri que tá ali, o locutor que eu não sei o nome e o comentarista. Daí tem aqui Jovem Pan Esportes com o filho do Flávio Prado, né? O Bruno Prado e o Zé, o José, né? O narrador. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os links da Energia 97, Web Rádio Verdão e Jovem Pan Esportes aqui na descrição como créditos. Eu vim aqui pedir o seu like, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Muito obrigado e tamo junto, valeu! Curtam este vídeo aí, topzera! Fui! Ali o goleiro Jefferson, falta um minuto e meio pro fim do jogo, o Palmeiras ainda tenta, sobe de cabeça Danilo, corta, a zaga também tira, sobra no Roger, mandou pro ataque, Lucas Esteves falhou, vem chegando a Inter de Limeira, bateu e é gol! Na falha bizonha do Lucas Esteves! Gol do Bruno Xavier, que falha bizonha do Lucas Esteves, hein, Jaguarino? Ah, esse aí é o que tá fazendo hora extra, pode ir pra casa do... Oi! Lá não, acabou de entregar. Entregou o Campeonato Paulista pra Inter de Limeira no último lance do jogo, uma falha de domínio do Lucas Esteves, falha de fundamento, já é aí, é demais, hein? É, não dá, né? Dá não. Fundamento não dá pra falhar no futebol profissional, é da base, subiu, legal, mas tem que jogar sério. O tempo inteiro não havia impedimento, um domínio completamente errado, uma finta bizarra e aí o Everton não pôde fazer nada porque a finalização do Bruno Xavier foi perfeita, o que o Palmeiras não conseguiu fazer, a Inter fez e o Palmeiras está praticamente eliminado do Paulista aí, já depende de um empate do Novo Horizontino agora pra, sei lá, a desclassificação, já é. Um minuto e meio pra terminar agora, a bola levantada para o ataque da Inter de Limeira, Roger mandou no comando, a zaga tirou mal, voltou a bola, atenção, lá vem Bruno Xavier, bateu, passou! Gol! Da Inter de Limeira! Aos 49 do segundo tempo! Bruno Xavier em cima da hora! O Palmeiras era quem buscava, era quem precisava mais desse gol salvador, nos acréscimos, nos minutos finais, no levantamento de bola aqui pra entrada da grande área. Olha, o Bruno Xavier acabou se aproveitando de uma falha na retaguarda do Palmeiras e de pé direito botou no cantinho pra marcar o gol da Inter de Limeira, que fez sim um grande jogo no placar da Pan agora, 49 do segundo tempo, Palmeiras 0, Inter de Limeira 1, o Everton, essa aí passou! Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar, Bruno Xavier, Inter 1, Palmeiras 0, Pedro...